Música Oi, tudo bem? E aqui no Dragão do Mar, aula de Tai Chi Chuan, daqui a pouquinho. Vamos treinar, bora treinar pessoal. E aqui, eu sou professora de Tai Chi, convido a todos, a comunidade toda, para vir fazer aula aqui com a gente. Um momento único, num local super agradável, para vir cuidar da gente, cuidar do corpo, cuidar do nosso espírito, cuidar das nossas emoções também. E o convite é toda terça e toda quinta, às dezesseis e trinta, às dezesseis e trinta, às dezesseis e trinta. Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan. Obrigado. É isso aí pessoal, vamos conferir, tá? A aula é só um trechinho, depois vocês tem que entrar na internet e ver tudo, tá bom? Até já, tchau. Agora a aula. Agora a aula. Obrigado. Obrigado.